Barê Olha o conchego dele no travesseirinho dele Que gracinha Olha só o tamanho O zoom não puxa não A bola é maior do que ele Barê Barê Que zoião vermelho, neném Tá o vermelho olhando, não? Ei O zoom não vai, não Barê Não, o peito vai dormir Olha os olhos dele, gente Barê Olha só a unha, só os olhos dele Você tem que ver os olhos dele Bem A vermelho É A vermelho I mount a pillow.